Música Todo mundo está falando sobre o Breakdown Música E vocês vão querer ir pra cima de novo Música 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 Ah velho, olha a Vayne em mim velho A Vayne velho, para de colocar suporte velho Ah, vamos tomar porque vocês estão batendo o Renet velho HP dela, 23 de HP Sério velho Nossa, eu usei tudo nela Ela foi uma ligeira, filha, deu a volta aqui por trás e pegou nós Vamos lá, vamos lá